Gostaria de chamar agora o trabalho que ficou em primeiro lugar e vai ser premiado com um otoscópio. O título do trabalho foi Princípios Auxiliares na Tomada de Decisão para Suspensão da Dieta em Cuidados Poliativos. E agora eu vou chamar a Clara aqui para apresentar para a gente esse trabalho maravilhoso. Oi, gente. Boa noite a todos, todos que estão aqui me assistindo. Nossa, eu fiquei extremamente feliz só de ter sido aprovada, só de ter sido aprovado meu resumo. Quando eu vi que eu tinha ficado entre os três melhores, eu nem acreditei, gente, de verdade. Tanto que o que aconteceu? Eu fui ver o meu e-mail hoje, trabalhei, tive aula hoje, fui ver meu e-mail só às cinco horas da tarde. Não consegui me preparar da forma que eu queria para apresentar esse trabalho. Mas eu espero que vocês possam ver minha dedicação, aproveitar um pouco do tema, que é legal. Inclusive, eu cheguei a ver palestrantes comentando sobre os princípios nas palestras deles. E é isso. Vou aqui apresentar para vocês. Muito obrigada pela organização, pela escolha. Fiquei muito feliz, de verdade. Nós que agradecemos a submissão. Saliento mais uma vez. Eu acho que não vou me cansar de falar, porque eu tive o prazer de ler todos os trabalhos. E, gente, foi muito legal ver como as pessoas estavam tentando falar um pouquinho, trazer um pouquinho dos cuidados paliativos para o nosso simpósio. Então, a gente vê que é uma temática que está se tornando cada vez mais comum e cada vez mais falada. Então, vou passar a palavra agora para a Clara e boa apresentação. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Sim. Bom, gente, vou reiniciar aqui a apresentação. Meu nome é Clara, sou aluna do curso de nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou extensionista do projeto Promoção da Adesão às Terapias Antirretrovirais através da inserção da equipe de nutrição no serviço de assistência especializada no programa DST, antes da Zona da Mata Mineira. Esse projeto conta com a orientação do doutor Renato Moreira Nunes e com a orientação da doutora Aline Silva de Aguiar. E, juntos, nós formamos o Grupo de Pesquisa em Nutrição Clínica da UFJF. Nós desenvolvemos esse estudo de revisão de literatura denominado Princípios Auxiliares na Tomada de Decisão para a Suspensão da Dieta em Cuidados Paliativos. Trata-se de uma revisão de literatura que consistiu na análise de artigos encontrados nas bases de dados Eusevir, Google Acadêmico, Portal Periódico de Capes, PubMed e Cielo. Bom, para a inclusão foram selecionados artigos publicados nos referidos bancos de dados nos últimos 20 anos e em português e em inglês com as combinações dos descritores alimentação artificial, cuidados paliativos interrupção da alimentação nutrição artificial e suporte nutricional. Bom, inicialmente, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o valor simbólico da alimentação e da nutrição. A alimentação, ela está presente em diferentes espaços da vida de um indivíduo e é carregada de significados. Oferecer alimentos ao paciente fora das possibilidades terapêuticas de cura para muitos é sinônimo de compaixão e humanidade. A alimentação, ela está comumente associada à saúde, ao bem-estar sendo vista como fonte de vida e como um cuidado básico essencial. A sua privação, por outro lado, ela é vista como um atentado contra a vida uma antecipação da morte ou até mesmo como um sinônimo de fracasso. Muitas vezes, não poder se alimentar ou não conseguir significa piora da saúde e o início do processo de morrer. Pacientes em estágios avançados das doenças comumente compartilham sinais e sintomas que alteram o paladar, a saciedade, podendo ter menor ingestão alimentar, vindo a desenvolver diminuição do peso, desnutrição, anorexia, caquexia. Esses quadros clínicos contribuem para a formação de um impasse acerca da alimentação, necessitando de se avaliar as vantagens e desvantagens da intervenção médica, chamadas terapia médica nutricional. Desse modo, podemos perceber o quanto o propósito do cuidado nutricional no final da vida é mutável, passando pelo cuidado nutricional essencial e também pela terapia médica nutricional. Desse modo, sendo assim, a transição da dieta que atende às necessidades nutricionais para a alimentação de conforto e, posteriormente, a rejeição dos alimentos e ou nutrição artificial por parte do paciente, torna-se um dilema bioético no dia a dia do profissional paliativista. Bom, como vimos, a suspensão da dieta, a suspensão definitiva do cuidado nutricional, levanta um debate sobre os diferentes significados que a alimentação tem e tendem a estabelecer linhas de condutas baseadas em prós e contras da nutrição. Porém, muitas vezes, a avaliação dos benefícios e malefícios da suspensão da nutrição não é suficiente para a tomada de decisão, visto que é uma situação rodeada de questões éticas, legais, culturais e religiosas. Logo, é recomendável a utilização dos princípios de ética aplicada a fim de evitar a prática de obstinação terapêutica, assim como a auto-eutanásia. Nos anos 80, surgiram, então, os princípios éticos aplicados à prática nutricional, que seriam a autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça, com a finalidade de reger eticamente as decisões de iniciar, continuar, suspender ou retirar o suporte nutricional. A autonomia tem o foco no indivíduo e em sua capacidade de tomar decisões. O paciente tem o direito de recusar qualquer terapêutica em relação ao suporte nutricional. Para isso, ele necessita do consentimento informado, que é composto pelas informações suficientes, a capacidade de decisão e a capacidade de exercê-lo voluntariamente, sem coerção. É a garantia de que o doente só é tratado se essa for a sua vontade. O princípio da beneficência, ele significa fazer o bem. Quando não há conhecimento sobre a vontade do paciente, deve prevalecer o melhor interesse para o doente, ou seja, o princípio da beneficência. Confere ao profissional da saúde a obrigação de garantir o bem-estar do paciente agindo em benefício, colocando os interesses dele acima de qualquer outras considerações. O princípio de não-maleficência, ele avalia os riscos e benefícios de uma determinada terapia. Se os riscos superam os benefícios, então a obrigação do profissional de saúde é de não fornecê-la. O princípio da justiça, ele diz que todos os doentes têm direitos iguais de critérios de decisão de tratamento e de cuidados. No processo de escolha da terapêutica, deve ser considerado o uso da forma equitativa, maximizando benefícios. Apesar de haver poucas pesquisas relacionadas a essa temática, por conta das questões bioéticas mesmo, seria complicado fazer um ensaio clínico, por exemplo, os estudos apontam que a interrupção voluntária da nutrição auxilia de fato na promoção de autonomia, conforto e evita o sofrimento do paciente. Logo, entende-se que a tomada de decisão feita a partir dos princípios de ética aplicada diminui em passos entre profissionais de saúde, cuidadores, familiares e pacientes, além de gerar a oportunidade do paciente ter seu direito de escolha preservado. Portanto, a cessação da nutrição artificial ou alimento oralmente ingerido é amparada legalmente e medicamente aceitável, quando escolhida em condições de doença com prognóstico frustrante e no final de vida. O processo de tomada de decisão em caso da interrupção de dieta é complexo, sendo assim, as melhores decisões são feitas através do assentimento entre paciente, família, cuidadores com ação colaborativa entre os profissionais da área da saúde. E é isso, essas daqui foram as referências que eu utilizei. Eu espero que vocês tenham gostado do dado do nervosismo e desse probleminha técnico que a gente teve, né? Está acontecendo bastante, mas foi ótimo. Queria parabenizar mais uma vez pelo trabalho. Foi muito interessante saber tudo que você conseguiu abordar nesse trabalho, né? Através de uma perspectiva pouco comum e que é quase um tabu ser falado, né? Então, seu trabalho foi premiado em primeiro lugar. Parabéns. E espero que você tenha gostado de vários outros aí. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Meu primeiro trabalhinho. Vou lembrar para sempre. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.